Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Eu costumo gravar bastante lá no meu Instagram, às vezes que eu vou academia, alguns treinos e tal. E aí eu comecei a ver, recebeu muitos comentários directs e também em foto às vezes, alguns de vocês falando que tem vergonha de ir academia, fica meio constrangido e tal, tem muita vontade de treinar musculação, no caso, na academia, mas não vai porque tem vergonha. E aí eu até anotei aqui algumas, assim, as coisas que mais se repetiam para esses medos, o porquê ter a vergonha de academia. Alguns acham que não tem roupa legal para ir, alguns têm vergonha do corpo, se sente magro demais ou se sente gordo demais, outros têm vergonha de ir por não saber fazer os exercícios e outros porque acham que não vão, porque acham que lá estão sendo observados, as pessoas ficam observando, ficam olhando o corpo ou a roupa, e tal, e por isso fica com vergonha de ir. E aí, por isso, eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal e falar um pouco mais sobre isso. De repente, para algumas pessoas, isso aqui pode estar parecendo um absurdo, mas para outras, não. Provavelmente, as que clicaram aqui nesse vídeo, a grande maioria, deve passar por isso, né? Ter essa vergonha de treinar na academia, por algum desses motivos aqui que eu falei que foram o que eu vi que vocês me mandaram lá. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte, cara, se você tem vergonha de treinar por conta do teu corpo e você escolheu a musculação para modificar o seu corpo através dos treinos para você se sentir melhor, cara, você não ir à academia, você não vai estar te ajudando em nada. Então, para você mudar essa realidade que está te incomodando e você entende que a academia é um lugar que você pode fazer isso acontecer, é na academia que você tem que estar. Se você tem vergonha por você não saber treinar, lá existem professores e instrutores que vão te passar o treino. Você não entra na academia, não te jogam na academia, tipo, pronto, se vira aí. Não! Existe um professor que vai montar o seu treino, ele no primeiro dia vai lá com você, vai te mostrar como que faz, o passo a passo, ele vai te consertar. E mesmo, sei lá, depois de uma semana que você está lá treinando, se ele voltar e te consertar, cara, está ótimo. Até hoje, às vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa e chega algum professor lá e fala pô, faz assim que vai ficar melhor, eu acho até bom, porque é melhor a gente treinar fazendo certo do que a gente treinar todo errado e ninguém chamar atenção. E depois a gente ter um problema aí de postura, um problema de coluna, ficar com dor em algum lugar porque treinou errado. Vai, porque lá vai ter o professor que vai te passar tudo que você tem que fazer. E assim, gente, musculação é tanta repetição que em duas semanas você já vai saber de cor salteado, toda a sua série vai saber fazer tudo sem ter que olhar ou perguntar nada a ninguém. E é isso, é um dia de cada vez. E aí você treinando direito, você fazendo as outras coisas que você tem que fazer, que é ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação, logo logo você vai construir aquele corpo que você quer. Você vai conseguir melhorar aquilo que você acha que precisa ser melhorado em você. Pode ser que nada disso seja a sua questão. Sua questão seja as roupas, tipo, ah, não tenho roupa legal, não sei que roupa usar pra ir à academia. A dica que eu posso dar pra você é o seguinte, tenha um short ou dois, dois, dois shorts de tecido sintético preto e algumas camisas de algodão. E aí, enfim, fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar longo, tem alguns vídeos aqui no canal de looks pra academia, vai lá, dá uma olhada, tem uns looks que são bem baratos, então, assim, não é porque você vai treinar que você precisa comprar tudo da Nike, da Adidas, da Puma, Fila. Não! Você consegue em loja de departamento aí, ó, tipo, essa minha camisa aqui, essa minha camiseta, eu uso ela pra treinar e ela é da, sei lá, ou da Rene. Foi o quê? Eu acho que ela foi 20 reais, 19, 19,90. Então, assim, é possível você conseguir um look legal pra você ir treinar sem você ter que gastar muito com isso, beleza? O foco ali é treinar. A roupa é um bem-estar. Claro que isso faz parte, você tá se sentindo bem, mas, se você não tem condições, você vai pra loja ali de departamento, tem vários vídeos aqui no canal que eu vou deixar os vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá uma olhada, você vai ver que você vai conseguir montar um look bem legal e vai conseguir ir pra academia, dar esse pontapé aí pra tirar essa vergonha. Inclusive, se você não viu esses vídeos de looks pra treinar é porque você não tá inscrito aqui no canal. Então, aproveita e já se inscreve. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. E eu não vou falar aqui que na academia as pessoas não ficam observando, as pessoas não vão te observar, porque eu vou tá mentindo. Porque na academia as pessoas se observam sim, mas isso não é pessoal. Não leva pro lado pessoal, porque as pessoas se observam. Todo mundo se observa. Você também, quando entrar lá, você também vai observar outras pessoas, mas isso é normal. Isso é da vida. As pessoas se observam em todos os lugares. Na academia, na escola, no mercado, na rua. Então, normaliza aí a questão de ser observado e de observar, porque isso é normal. Isso é da vida. E aí, não é uma única exclusividade da academia que as pessoas ficam observando. De repente, as mulheres têm um pouco mais de questão em relação a isso, porque, ah, na academia às vezes usam roupas mais justas e tal, mas existem algumas roupas que vocês podem usar na academia, no caso das mulheres aqui que eu tô falando, que, embora esse canal não seja o foco às mulheres, mas enfim, aí tem algumas que assistem. E aí, existem alguns looks que você consegue usar pra academia que não são roupas justas. Dá uma pesquisada aí, tem uns blusões mais largos, umas paradas oversize que ficam bem estilosas e vocês não vão se sentir tão mal, tão observadas. E pros caras, tipo, relaxa, você já tá sendo observado na vida. Você botou o pé fora da tua casa, você já tá sendo observado. Então, academia é só mais um lugar. Normaliza aí a observação. Você pode ter certeza que pra qualquer outros medos ou vergonha que você tenha de ir pra academia, tem uma justificativa pra te convencer do contrário. Mas eu não vou ficar focando nisso aqui, não. Eu vou focar no sentido do que você quer pra você e o que você quer pra sua vida. Você entende ou você quer mudar o seu corpo através da musculação, pra ficar mais definido, pra ficar com o corpo diferente do que você tá hoje, por acaso, se você não tá se sentindo bem. Não que você tenha que estar numa academia, você tenha que estar com o corpo definido pra se sentir bem. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui pras pessoas que entendem e entendem no sentido pras pessoas que querem, entendeu? Não que seja uma... que seja determinante. Mas, enfim, pras pessoas que querem. Tipo, eu quero ter um corpo definido. Cara, se você quer e você escolheu a academia, a musculação pra isso, cara, vai com foco. E aí, quando eu falo que você escolheu a musculação e a academia, é porque você pode escolher outras coisas. Você pode escolher crossfit, você pode escolher uma aula de dança, você pode escolher maitai, você pode escolher jiu-jitsu, você pode escolher correr, você pode escolher qualquer outro tipo de esporte. Mas, independente de qual você tenha escolhido, se é algum tipo de vergonha que fica te impedindo de romper e de lá fazer isso que você quer, cara, coloca foco no que você quer pra sua vida. E deixa as outras coisas de lado. Ter medo do novo é normal, ter medo da exposição é normal, tudo isso é normal. Então, encara isso de uma forma normal, normaliza essas coisas na tua vida e vai. Mantenha o foco e vai. Você ficar parado com vergonha, com medo, a vergonha e o medo paralisa a gente. E quando a gente fica paralisado, o tempo vai passando e depois a gente olha pra trás e a gente vê quanto tempo a gente perdeu. E isso, não só pra musculação, mas pra várias outras coisas na nossa vida. Mas, enfim, é isso. Mantenha o foco, deixa essa vergonha de lado. Pode ter certeza que pra todas essas questões tem uma justificativa que pode te fazer voltar atrás. Mas, foca no seu objetivo, naquilo que você quer, no corpo que você quer construir e vai fundo, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o foco pra eu saber que você assistiu até o final e não esquece de curtir o vídeo pra me dar uma moral aqui, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!